Aleluia! 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 Onde eu vou voar em alto como for Onde eu não virá o Espírito de Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, valeu, aleluia, aleluia! Grande luz de maravilha Com os olhos meus Quero ver o teu Olhar Voça o teu amor Vem viver É o meu Deus Jesus feliz, aleluia E dou perfeição Encerra-me o teu Teu Calma-te e a paz O meu Deus Deus Jesus Amor e paz Amor e paz Amor e paz Amém. Amém. Amém.